No tag de volta, e galera vamos pra mais um vídeo sobre o quase o Neymar, mas antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês sobre um super serviço de canais pra vocês assistirem aí na sua televisão, smart tv, celular, computador, pagando um valor muito baixo vocês vão estar aí assistindo diversos jogos do time do seu coração, ou do time da Europa, ou do time da segunda divisão cara, vocês conseguem assistir jogos de qualquer campeonato, e não só jogos de futebol, vão conseguir assistir qualquer outro programa em canais, de desenhos, de filmes, séries, o que você quiser então, manos, eu vou deixar o link aqui na descrição, com contato, onde vocês vão ver todas as informações porque o valor que vocês vão estar pagando é muito baixo, galera, muito baixo, então tem diversos pacotes e vocês vão estar conseguindo aí assistir todos os programas favoritos de vocês, e óbvio, né os jogos do time de coração de cada um de vocês, então corre lá que o link tá aqui na descrição bora pro vídeo então galera, vamos falar agora sobre mais um assunto aí, do caso Neymar que é, a Nájila agora desafiou o Neymar isso mesmo, cara, não é clickbait ela falou e botou o Neymar na parede vamos ver o que ela falou então, antes de começar também o vídeo, manos, tem muita gente que vem pelo canal aqui falando pô, esse assunto, não sei o que, não tem a ver com o canal manos, pra quem não sabe, o canal agora é de notícias, não só de futebol, também trago notícias de famosos e polêmicas, etc quem quiser ver só games de futebol, pés, fifa, etc link na descrição aqui, o segundo link, que é o canal Notegfute, beleza? então se inscrevam lá também, mas continuem aqui que eu vou trazer muita coisa sobre o mercado da bola também beleza? então bora para a notícia que é notícia, manos? a notícia quentíssima saiu agora então eu ia trazer um vídeo só amanhã porque domingo, às vezes eu tiro pra descansar não trago o vídeo então, mas eu vou trazer aí este vídeo vou trazer não, eu tô trazendo, né? tô falando, tô mostrando aqui pra vocês sobre esta notícia que vai dar o que falar só deixa eu tentar abrir ela aqui pra falar e mostrar pra vocês deixa eu ver cadeira esta notícia tan, 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 tan manos, a Najla ela simplesmente falou pro Neymar assim, ó negue olhando nos meus olhos falou exatamente isso ela desafiou o Neymar a uma acariação ou seja, vai ficar na frente dela e vai falar aí o que que tá pegando se realmente tudo isso aí que tu fez é mentira ou não, velho ela botou ele na parede do tipo cara, vem cá, vem cá rolou o esquema rolou o estupro e tu vai ter que me falar agora me fala na minha frente que não teve ela fez esse desafio então a modelo Najla Trindade que acusou o Neymar de estupro decidiu não apenas encerrar o silêncio com relação ao caso que agora ela começou a falar, né? tanto que ela já tem o vídeo anterior aí que eu mostrei que ela deu uma entrevista pro All Sport então nessa entrevista ela já falou bastante coisa e agora na SPN aqui saiu uma entrevista aqui exclusiva também que ela falou que quer desafiar o Neymar pra ele negar tudo na frente dela então em resposta a pedido de entrevista na última semana ela que está com os paredes e filhos e filhos no interior da Bahia filhos não, né? filho é um filho só no interior da Bahia ela decidiu também atacar e desafiar o jogador então na entrevista por meio do seu advogado Cosme Araújo ela enviou uma mensagem com exclusividade para a espn.com.br então abaixo vai estar agora descrito toda a entrevista e eu vou estar mostrando aqui pra vocês beleza? então bora pra entrevista pra gente dar uma lida neste caso então na entrevista o que que foi dito? vamos dar uma olhada agora na íntegra então ó Neymar não foi nem homem para assumir que bateu que me bateu primeiro disse que não bateu depois disse que bateu a meu pedido e aí menino Ney bateu ou não bateu? o que o papai te orientou a falar? sua molecagem está atrapalhando os lucros dele você não pode ser punido como qualquer pessoa normal porque te educar pra virar homem faz mal aos negócios faça uma acariação comigo e negue olhando em meus olhos eu assumo a responsabilidade de ter dado tapas em você e explico o porquê de ter tido tal reação como seu pai mesmo afirmou eu sou mulher e por isso mesmo assumirei meus atos assuma sua parcela de responsabilidade dessa tragédia pra que assim você comece a ter respeito do seu próprio pai para que ele comece a te respeitar como um homem e parar de dizer por aí que você é um menino e Nájila acrescenta que acredita na polícia judiciária e no ministério público até porque é público e mais ainda no e ainda mais no judiciário que apesar do desgaste ainda tem homens de respeito e credibilidade escreveu também Cosme Araújo em nome da sua cliente e o ESPN fez contato com o staff do jogador e de seu pai por meio de assessoria de imprensa e ambos se abstiveram de comentar essas declarações então velho é mano ela deu ela deu aquele botou na parede né mano botou na parede do tipo e aí cara qual é que vai ser tu vai me tu vai me falar na minha cara ou vai ficar com medinho e pelo visto ali cara eles se abstiveram ali de comentar sobre não quiseram falar sobre agora até porque eles não tem obrigação alguma de respondê-la porque ela tá fazendo uma uma sabe tentando jogar aí com o Neymar pra ele pegar e se atirar e falar coisa mas não cara ele tá lá dele ele tá sereno tá tranquilo e ela tá tentando velho virar o jogo pra ela tá tentando agora começar a atacar tanto o ex-marido como o Neymar tá começando a atacar pro pessoal de repente sentir pena pro pessoal aí começar a ver pelo outro lado mas cara de tudo que a gente viu até agora a gente já sabe onde isso vai dar que é pra dar né velho é pra dar é pra ela acabar ainda se ferrando com essa história toda indo presa ou indo pagar uma multa ou sabe perdendo o caso isso é muito fato e pra quem caiu de paraquedas pensou como assim o que tá acontecendo então vou dar uma lida breve aqui ó o Neymar foi acusado de estupro pela modelo na gelatrindade e ela registrou o boletim de ocorrência na sexta-feira do dia 31 de junho revelado pelo ESPN.com.br e no sábado dia 1º de junho na sexta delegacia de polícia da defesa da mulher desculpa foi 31 de maio ali tava escrito errado ali mas 31 de maio e daí no sábado dia 1º de junho na sexta delegacia de polícia da defesa da mulher em São Paulo então segundo o documento ela alegou ter conhecido o jogador do Paris Saint-Germain e seleção brasileira nas redes sociais e no dia 12 de maio um assessor identificado como Galo entrou em contato fornecendo passagens e hospedagem para ela viajar para Paris na França e ela afirmou ter embarcado no dia 14 e chego no dia 15 a mulher também relatou que ficou no hotel Softel Paris Arque do Triomphe e recebeu o atleta de 27 anos por volta das 20 horas locais do dia 15 e segundo ela o jogador chegou aparentemente embriagado eles começaram a conversar trocaram carícias porém em determinado momento Neymar se tornou agressivo e mediante violência praticou relação sexual isso foi afirmado por ela e depois disso tudo saiu todas essas notícias todas essas informações que estamos trazendo até o momento mas galera esse caso vai ter muita coisa ainda para acontecer vocês estão ligados vocês estão ligados que vai acontecer muita coisa ainda então já se inscreve no canal para não perder nenhuma nenhuma notícia nenhum comentário meu porque vocês sabem que eu sou imparcial aqui eu falo mesmo minha opinião e colei o responde os comentários de vocês então comentem bastante aqui se quiserem compartilhar compartilhem o vídeo deixem o like vamos tentar bater mil likes aí nesse vídeo se inscreve aí se inscreve também no canal secundário que é o Notegfoot onde eu vou trazer bastante games aí de PES e de FIFA notícias curiosidades também beleza galera então é isso aí um forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo e não se esqueçam deixa o like não deixou ainda mano vou esperar vocês deixarem beleza então e também não se esqueçam que está rolando aí um serviço de canais onde vocês vão assistir o programa que vocês quiserem o jogo de futebol o programa cara na sua TV no seu celular no seu tablet no seu computador então clica aqui aqui nos comentários aqui vai ter o contato do cidadão aí onde vocês vão estar entrando em contato para falar sobre o serviço e saber como funciona beleza manos muito obrigado por assistirem valeu um abraço e até o próximo vídeo fui could show you how Transcrição e Legendas por Query